Por causa das fake news, nós acreditamos que a Covid era somente uma gripe. Por isso, acabei perdendo toda a minha família. Esposa, irmão gêmeo, sogra e sogro. Minha esposa estava grávida de oito meses. Era a realização do sonho dela. Ela lutou muito para ser mãe. E hoje eu tenho que criar meu filho sozinho e tenho certeza que se não fosse as fake news, a minha família estaria aqui ainda. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. Governo Federal.